Olá pessoal, eu estou aqui com o Ivo Ultra 2, o H11 Ultra, justamente para trazer para vocês uma grande novidade que acabou de ser lançada aqui. Essa aqui é uma remessa que chegou para mim ainda do Ivo Ultra 2, que a gente já conhece, que eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre ele, vai passar aí para vocês. Mas agora lançou uma atualização, o H11 Ultra atualizado. Nesse novo modelo atualizado, ele vai trazer também bússola e outras funções aí super interessantes aí para vocês. Como a possibilidade de você estar colocando música nele. Isso mesmo, ele vai vir com a memória de 1GB de RAM aí e você vai poder estar colocando música nele, só sair aí com o seu fone de ouvido e com o seu smartwatch sem precisar levar o celular para ouvir ali a sua música. E além de todas as funções que ele já tem e a tela está um pouquinho maior também, de 1.96. Então, bora aí dar uma olhadinha nesse novo modelo que está chegando aí para vocês e em breve ele vai estar em mãos aqui no canal. Então, pessoal, estou aqui em um dos fornecedores que eu achei do produto, está muito top, muito top mesmo. Olha essa construção, vocês percebem que é a mesma caixa aí do H11 Ultra. Temos aqui um novo nome aqui do modelo, ele também é conhecido como Halo Watch. Temos aqui as configurações de música aqui, que dá para você ver que você pode estar colocando música. Eu já vou mostrar para vocês aqui nas especificações. Olha só a construção do relógio, está muito top, muito top mesmo. E aqui, nas configurações, temos todos os idiomas aqui. E aqui, onde ele fala, temos aqui 49mm, as dimensões. RAM 256M mais 1GB aí para você estar colocando músicas. A tela está maior também, 1.9,5, que a tela anterior era 1.91. Não está, mudou muita coisa aí, mas já é um pouquinho maior. Bluetooth 5.0, isso é muito legal. Carregamento por indução também. A bateria, nossa, a bateria do H11 já era ótima, mas ele está com a bateria ainda melhor. Isso é bem legal, isso bem bacana. E também traz aí bússola, continua com o sensor de temperatura. E isso é muito top, é muito bacana mesmo. Tá? Muito show de bola. Vou mostrar aqui para vocês, olha. No primeiro fornecedor que eu encontrei, ele já até acabou. Aqui, já acabou o produto, já não tem mais nessa loja. E eu vou deixar aí na descrição as outras lojas onde eu encontrei também esse modelo aqui. Inclusive, essa aqui, que tem um videozinho que eu vou passar aí para vocês agora, para vocês darem uma olhadinha. Então, dê uma olhada nesse vídeo aqui, que vocês podem ver melhor aí sobre o modelo. Ele está aí com aquela tela excelente dele. É um brilho, né? Um Nise tela muito top, muito rápido. Olha só como o relógio é bem rápido, bem fluido. Trabalha com o aplicativo aí, que o iFit, que a gente já conhece aí, do H10, do H11 normal também. E é um aplicativo excelente, que me surpreende muito até pela personalização. Você pode estar trocando mais de uma tela ao mesmo tempo e tem aquela quantidade imensa, né? Tem 170 modos de esporte aí e com sensores verdadeiros, com sensores muito bons. E ainda traz aí a bússola para vocês aí também, que é bem legal. E o sensor destaque, né? O sensor de temperatura, olha a quantidade de modos de esporte. O relógio dá para ver que ele está com a construção impecável, muito top mesmo. Então, pessoal, o link vai estar aí na descrição. Eu já peguei o meu. Em breve vai estar aqui, ao vivo, aqui para vocês no canal. Eu vou poder dar aí todo o feedback para vocês com o review completo sobre ele aí, tá? Então, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho